Aconteceu ontem na Câmara Municipal de Cianorte a eleição para a escolha da nova mesa diretiva. Uma chapa apenas concorreu ao pleito. A Chapa 1, formada pelo vereador Dadá como presidente, Valdomiro Gonçalves vice-presidente, Silvio Dupatio primeiro-secretário e vereador Mendes como segundo-secretário. Este ano, a eleição interna da Câmara trouxe uma grande novidade. Pela primeira vez, o voto foi aberto ao público e companheiros. Um a um, por ordem alfabética, os vereadores votaram. O voto não existe, é nulo que eu voto. O meu voto é na chapa 1. O meu voto é nulo. O meu voto é na chapa 1. O meu voto é uma chapa virtual, pois, ou seja, voto nulo. O meu voto é chapa 2, voto nulo. O meu voto é chapa 1. O meu voto é na chapa 1. O meu voto é chapa 1. Muito obrigado, vereador. Encerrado, então, a votação fica proclamada, Então eleita a Chapa 1, seis votos favoráveis e quatro votos nulos. Resultado final, Chapa 1, seis votos. Votos nulos, quatro votos. O plenário esteve lotado, acompanhando de pertinho a votação. A nova mesa fica no cargo por mais dois anos, ou seja, o próximo bienio. Parabéns a todos os vereadores por mais este ato de democracia. Parabéns a Chapa 1 pela vitória.